Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Chef Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de vlog e seguinte, hoje eu vou fazer uma preparação das comidas para o coquetel de inauguração da loja da minha cunhada. Minha cunhada vai inaugurar uma loja de roupa feminina de altíssimo padrão e aí ela me chamou para eu poder fazer as comidas desse coquetel que vai ser amanhã, vai ser amanhã, isso, exatamente isso. Então hoje eu vou começar as preparações dessas comidas e vão ser assim, finger foods, só que mais refinadinhos, mais bonitinhos, porque como eu falei é uma loja de alto padrão. E aí já fica algumas ideias para vocês fazerem aí, eu acho que é super legal essa ideia, porque são comidas fáceis de comer, né, do pessoal ou pegar com a mão ou pegar com palitinho, enfim. Então são umas comidas bem gostosas também, porque vocês sabem que para mim sabor é o que mais importa. Então é isso, eu vou trazer vocês junto comigo nesse dia de preparações, como eu falei, a inauguração é amanhã na parte da tarde, então algumas coisas eu vou deixar pré-prontas para eu poder finalizar amanhã, porque se eu fizesse tudo hoje não ia estar legal para amanhã, sabe? Então algumas coisas eu vou deixar pré-prontas e outras eu já vou deixar prontas mesmo e amanhã ela vem buscar as coisas mais ou menos na hora do almoço, então até a hora do almoço tem que estar tudo prontinho. E gente, como eu falei, eu vou trazer vocês para a preparação mesmo e eu vou fazer tudo em casa e gente, a minha casa, olha a situação que tá, tá cheio de louça na pia. Então primeiro de tudo eu tenho que deixar essa cozinha organizada, lavar toda essa louça, deixar tudo organizadinho para poder começar a fazer as comidas, porque gente, não consigo ficar cozinhando quando é comida, digamos assim, para venda, né, eu não consigo cozinhar com a cozinha suja, né, se às vezes eu vou fazer alguma coisinha aqui em casa, tranquilo. Mas ainda mais quando é uma grande produção, quando são mais coisas, então eu gosto de estar com tudo em ordem. Então primeiro eu vou dar essa ajeitada aqui em casa, eu acabei de chegar da rua, hoje tá super frio aqui na minha cidade, então tô de sobretudo, de cachecol, e eu fui lá buscar o restante das coisas que faltavam para eu poder fazer as produções, então eu acabei de buscar pão na padaria, um outro pão no mercado, que eu vou fazer, vou usar dois pães para duas coisas diferentes. Enfim, então eu acabei de chegar da rua, então primeiro eu vou me trocar e vou começar a organizar essa cozinha. Então é isso, gente, vamos lá. E, gente, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, porque eu garanto para vocês que vai estar muito completo, muito legal, eu já vou falar todo o cardápio para vocês, para vocês saberem tudo que eu vou produzir e a sequência, né, que eu vou estar produzindo eles. Mas aproveita, né, gente, já deixa seu like agora, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nada de agora em diante. Então é isso, vamos para esse vlog. Pronto, gente, já peguei meu tripézinho para deixar ali, segurando vocês, já troquei a roupa, já prendi o cabelo, então é isso. Gente, seguinte, o nosso cardápio vai ser só finger foods, vai ser uma mesa montada, né, de coquetel mesmo, então são comidinhas pequenas. Então no cardápio vai ter uma tábua de frios, que aí o que eu vou fazer? Eu já vou picar todos os frios, os queijos, os engutidos, eu já pedi cortado, né, que foi salame só, mas os queijos eu vou cortar eles, eu vou mandar cortadinho e vai ter também aqueles palitinhos, sabe? Ó, vou até mostrar. Nós compramos esses palitinhos aqui e aí a gente vai fazer palitinho caprese, que é com tomatinho cereja, aquela mussarela de búfala redondinha e uma folhinha de manjericão, que aí fica um palitinho caprese, super simples e super gostoso e bem fino, né? Aí a gente também vai ter dois tipos de brusqueta, vai ter a brusqueta caprese e a brusqueta de pera gorgonzola e mel. Vai ter também massa folhada com queijo brie, que eu vou fazer tipo uns quadradinhos assim, de massa folhada e vou colocar queijo brie e levar pra assar. Vai ter também, vou fazer uns mini croissants, só pra poder enfeitar a mesa, sabe? Colocar em alguns cantinhos, não necessariamente pro pessoal ficar comendo eles, claro, né? Vai ser pra comer porque é comestível, mas vai ser assim mais pra dar um charme na mesa. Então eu vou fazer uns mini croissants, vai ter também o dadinho de tapioca e, gente, eu acho que é isso. Acho que são essas as opções que vão ter. Se tiver mais alguma coisa eu vou falar pra vocês no meio do caminho. Mas como o dadinho de tapioca, ele é um negócio que demora um pouquinho mais, porque tem que fazer e depois ele tem que levar pra gelar e depois vai fritar, Então eu vou fazer ele hoje e amanhã eu vou fritar. Mas ele é muito rápido assim de fazer esse comecinho. Então eu já vou fazer ele agora antes mesmo de eu lavar a louça, porque aí eu já lavo a panela que tá com ele e aí já deixa isso resolvido, né? Bem rapidinho. Então eu já vou começar a fazer ele ali. Gente, então tudo que eu for fazer eu vou ensinar vocês aqui no vídeo de uma forma breve, mas se ficar mais alguma dúvida, vocês queiram um vídeo só disso, me falem depois aqui nos comentários se vocês querem um vídeo só ensinando a fazer dadinho de tapioca, se vocês querem um vídeo só ensinando a fazer algumas outras coisas, tá bom? Mas é o seguinte, o dadinho de tapioca ele é muito simples. Vai leite, queijo coalho ralado e tapioca granulada. Não é tapioca normal, tá? É essa daqui granulada, que são umas bolinhasinhas mais firmes. Aí vai sal e pimenta pra temperar ou mais algum tempero que você quiser. Lembrando que as quantidades eu deixo sempre tudo na descrição do vídeo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esquentar esse leite. Quando esse leite estiver bem quente, a gente vai entrar com a tapioca e com o queijo coalho e vai misturar tudo até ficar homogêneo e de preferência com o fogo já desligado pra não cozinhar muito a nossa tapioca. Mas a gente ainda vai deixar ali um tempinho até a gente ver que o queijo coalho derreteu totalmente e aí a gente tira do fogo, tá bom? Gente, então agora eu vou fazendo um pouco de cada. Eu vou ficar ali cuidando do leite pra não ter perigo dele vazar todo no meu fogão e vou começar a lavar a louça já. Gente, seguinte, meu leite acabou de ferver. Eu tava ali enxaguando a louça e ele tava fervendo eu desesperada terminando de enxaguar a louça pra ele não transbordar, não transbordou. E aí agora eu já desliguei o fogo, eu vou entrar com o queijo, vou dar uma mexidinha e aí eu vou entrar com a tapioca. Ó, então aqui eu coloquei a tapioca granulada já, mexi por um minutinho, desliguei o fogo e ó, ela já tá bem grossona, tá vendo? Que o nosso creme já ficou uma coisa só e já se tornou uma coisa só. Então agora é só a gente levar pra travessa que eu já deixei ela toda prontinha com papel filme que agora a gente vai ter que levar tudo isso pra gelar, até ele ficar totalmente gelado, totalmente firminho, pra aí sim depois levar pra fritar. Mas no meu caso eu só vou fritar amanhã. Então, pra mim agora essa parte já foi. Pronto, gente, agora já tá prontinho, ó. Já passei papel filme por todo ele. Ó como que ficou bem, bem certinho. E ele fica, ó, consistente. Não tem problema colocar o papel filme com ele quente, tá? O papel filme não derrete. E aí agora a gente vai levar ele pra gelar. A gente pode deixar ou ele esfriando aqui em temperatura ambiente e depois levar pra geladeira, né? Pra não acabar desregulando a temperatura da nossa geladeira. Eu vou fazer isso, vou deixar ele aqui, depois eu vou levar pra geladeira. Ou vocês podem levar direto pra geladeira, direto pro freezer, se tiver com mais pressa, tá bom? E um outro detalhe importante, é bom que vocês usem uma travessa que seja realmente quadrada. Porque como a gente quer fazer dadinho de tapioca, ele tem que ficar quadradinho, né? Então, se você usar alguma que é muito redonda, né? Ou usar uma que seja redonda mesmo, ou que tenha as laterais muito redondas, ele não vai ficar tão quadradinho. Vão ter alguns que não vão ficar tão bonitinhos. Então, tentem usar uma que seja o máximo de quadrada possível. Essas daqui são as que eu tenho de mais quadradinhas. Então, eu peguei elas, e eu já peguei duas, porque eu não sabia se ela ia render uma ou duas, né? Então, eu já peguei, já deixei as duas aqui. Mas, no fim, consegui colocar tudo em uma só. E é isso agora. Eu deixo aqui descansando nela, e vai ficar nela até amanhã. Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Por que eu tô falando bom dia? Porque já estamos no outro dia. Hoje é quinta-feira, já é o dia da inauguração. E agora são oito e meia da manhã, e eu vou correr pra poder terminar tudo que eu tenho pra terminar. Ontem, eu adiantei mais algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês agora o que eu fiz ontem. E agora eu vou finalizar tudo que falta, porque eu ainda não consegui terminar tudo que eu precisava fazer ontem. Então, agora, acordei hoje cinco horas da manhã, mas eu escolhi fazer meu devocional mais com calma. Hoje eu li um livro muito, muito bom. Então, fiquei empolgada lá. E aí agora, oito e meia, né? Depois tomei café da manhã e agora oito e meia, vou pegar pra fazer tudo. E tentar fazer aqui o mais rápido possível, né? Porque também são coisas tranquilas de fazer. E é até melhor, porque já tá no dia. E, gente, eu tinha até deixado anotado o que eu tinha que fazer ontem e o que eu tinha que fazer hoje. De ontem, o que faltou fazer foi deixar o recheio das brusquetas prontos, porque também foi aquilo que eu falei, né? É tomate, é pera. Eu fiquei com medo de, às vezes, soltar muita água pra hoje. Ou, às vezes, também, eles começarem a escurecer, né? A pera que escurece mais fácil. E também cortar o pão da brusqueta. O pão, daria pra ter cortado ontem, mas realmente não deu tempo, fiquei mais escorrida. Mas, ontem eu consegui fazer o dadinho de tapioca, cortar os queijos, fazer e assar os croissants, os mini croissants, que, na verdade, ficaram muito pequenininhos, não gostei muito deles. E também fazer e assar a massa folhada com brie. Então, pra hoje, eu tenho que fritar os dadinhos, montar os espetinhos, aqueles espetinhos de mostarela de búfala, tomate e manjericão. Eu tenho que fazer também, montar os sanduíches, fazer e assar as brusquetas. Então, é isso que tem pra fazer hoje e eu vou mostrando pra vocês. E, como eu falei pra vocês, eu quero deixar tudo pronto até a hora do almoço. Porque, na parte da tarde, eu vou começar a fazer a consultoria. Semana que vem, eu tenho uma consultoria lá em Londrina. Que eu vou dar uma consultoria em uma casa de pôquer pra cozinha deles, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei em uma casa de pôquer aqui na minha cidade, aqui em Maringá. E o pessoal de Londrina viu o meu trabalho e gostou muito e solicitou uma consultoria pra cozinha deles. Então, eu vou pra lá semana que vem, dar uma consultoria. Então, eu já comecei a fazer essa consultoria, mas hoje é um dia que eu tenho que pegar mesmo pra fazer ela. Deixar tudo alinhado. O que faltar, eu vou finalizar no fim de semana. Porque eu tô com o fim de semana livre, né? De outros trabalhos. Então, e vai sair vlog disso também. Também vou fazer vlog disso. Provavelmente vai sair na mesma semana desse vlog que eu tô gravando hoje. Então, fiquem de olho por aí. Inclusive, já deixem seu like aqui no vídeo, gente. Não se esqueçam disso. Deixa o like, se inscreve no canal pra não perder mais nada. E é isso. Então, eu também vou estar gravando vlog dessa consultoria. E então, tem bastante coisa pra fazer. Por isso que eu quero já agilizar pra já deixar tudo pronto antes do almoço. Pessoal, então, aqui estão os croissants com brie. Ele ficou bem bonitinho. Eu só cortei a massa folhada em quadradinhos e coloquei o brie no meio e levei pra assar. Bati uma gema com um pouquinho de leite. Pincelei por cima. E, ó, ficaram bem bonitinhos. Agora, eu vou tirar eles aqui do papel filme, ó. Esses foram os mini croissants. Deixa eu mostrar. Ficou muito pequenininho. Não gostei, não. Esses daqui, ó. E aí, agora, gente, eu vou colocar luva, porque eu tô com as unhas feitas e grandes. Então, não é higiênico eu ficar trabalhando em algo para os outros, né? Se fosse aqui em casa, tudo bem. Mas, eu ficar trabalhando em algo para os outros sem luva, então, eu vou usar luva. E seguinte, pra quem não sabe, luva não é tão higiênico quanto você fazer com as suas mãos. Você trabalhar com as mãos é melhor. Mas, como eu estou com as unhas feitas, aí, nesse caso, tem que usar luva, tá bom? Eu falo isso porque eu vejo muita gente vendo o povo mexendo nas coisas com a mão e acha nojento. Só que, gente, na verdade, é muito melhor você fazer com as mãos. Porque, quando a gente tá fazendo as coisas com as mãos, a gente tem muito mais noção de quando a nossa mão tá suja e a gente vai lá e lava. Já com a luva, você perde um pouco dessa noção. Isso é realidade, tá, gente? Então, é muito mais higiênico você trabalhar com as mãos. Se você estiver com o quê? Com as unhas aparadas curtas e sem esmalte. Então, assim, tá com a unha curta, sem esmalte, usa só a mão. Se não, tá com a unha feita, tá com a unha grande, que é o meu caso, usa a luva. E lembrando de manter a higiene sempre na questão de estar lavando sempre. Então, como você já sabe que, quando você tá de luva, você perde um pouco essa noção de que a mão tá suja, se a mão não tá. Então, sempre manter aquele hábito de estar ali, hora ou outra, lavando a mão. Sempre que mexer em alguma coisa, vai mexer em outra, lava a mão antes. Então, sempre que mexer em uma coisa, vai mexer em outra, lava a mão antes. Gente, então agora tá tudo, 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 tudo pronto. Então, ó, os sanduíches eu coloquei aqui. E aí, na hora, a gente vai colocar esses palitinhos de bambu nos sanduíches, mas eu não coloquei agora, porque aí não ia ter como transportar eles muito certinho. Aí, aqui, os espetinhos, caprese, eu já deixei espetadinho, né? Porque senão nem tem como fazer eles, se não deixar espetado já. Isso daqui é um algodão doce, que é pra levar, porque vai fazer um drinkzinho com ele. Aqui, os dadinhos de tapioca já estão todos fritinhos, e eu ainda não cobri nem ele, nem as brusquetas, porque elas ainda estão quentes. Então, vou esperar dar uma esfriada pra eu colocar o plástico filme. E aqui estão os quadradinhos de massa folhada com queijo brie, o mel pra levar, a geleia de abacaxi e pimenta pra colocar no dadinho de tapioca, então também tô levando. Aqui tem manjericão, porque o manjericão eu vou jogar em cima das brusquetas caprese. Lá na hora, eu nem coloquei muito manjericão, porque, ó, se você coloca, ele queima. Se você coloca antes de ir pro forno, então eu gosto de colocar depois. Aí eu tô levando o manjericão aqui, ó, já lavadinho, coloquei num saquinho e vou levar pra montar depois. Então, gente, ou eu vou mostrar pra vocês montando a mesa, se eu for lá montar, né? Ainda não sei se eu vou lá montar ou se a minha cunhada vem aqui, busca e monta, mas, de todo jeito, eu vou na inauguração à noite, então, de todo jeito, eu mostro a mesa pra vocês pronta. Pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça, deixa o seu like aqui embaixo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder mais nada de agora em diante. E é isso. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se ficou mais alguma dúvida, me conta aqui nos comentários, tá bom? Se vocês querem mais coisas assim, ou que eu explique melhor alguma receita, é só me contar aqui que eu explico pra vocês e gravo um outro vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus